Professor Demerval Saviani, a palavra é sua, meu querido, e desculpem a minha emoção. O microfone, meu querido, o microfone. Nós vamos ter na tela agora o professor Demerval Saviani, ele vai ter mais ou menos uns 40 minutos. Uns cinco minutos antes do término, eu volto à tela com o senhor. Tá certo. Bem... Então, na alegria de participar desta mesa, juntamente com o Newton Duarte, eu quero inicialmente agradecer a Celi o gratificante convite, né? E, ao mesmo tempo, cumprimentar as pessoas que se empenharam na organização deste evento, bem como aquelas que integram o coletivo de autores da obra Metodologia do Ensino de Educação Física, saudando igualmente todas as pessoas que nos acompanham virtualmente nesta atividade. Bem, a professora Celita Farel, ao nos dirigir o convite para esta atividade, indicou não apenas o tema de nosso encontro, ou seja, a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora da educação física. Acrescentou também os elementos a serem comentados, as interfaces e aproximações entre essas duas propostas teórico-pedagógicas. Procurando atender à demanda posta, eu começo meus comentários destacando o aspecto da forma como foi elaborado o livro Metodologia do Ensino de Educação Física, que se constitui no suporte material da abordagem crítico-superadora da educação física. Esse livro, lançado em 1932, dá em sejo a realização deste seminário comemorativo dos 30 anos dessa obra. Na sequência, procurarei comentar aspectos das interfaces e aproximações, tomando como referência alguns elementos da conferência sobre o tema pedagogia histórico-crítica e corporeidade, subsídios para uma abordagem pedagógica histórico-crítica da educação física, que proferi em Salvador, no 2º Seminário Interativo de Cultura Corporal e Festival Ginástica Alegria na Escola, no dia 30 de novembro de 2012. Coincidentemente, um evento comemorativo dos 20 anos do livro, cuja comemoração dos 30 anos é objeto do seminário no qual se situa esta nossa atividade. Em síntese, começarei pelo aspecto formal, decorrente do caráter coletivo da produção da obra, tratando, portanto, da estratégia da construção coletiva. Na sequência, levando em conta a conferência proferida em Salvador em 2012, tratarei, nos momentos seguintes, da concepção teórico-metodológica de caráter filosófico, da concepção de educação, da proposta didática-metodológica, examinando, no último momento, as implicações para a educação física. Começo, então, pela estratégia da construção coletiva. O referido livro é de autoria de quatro professoras e dois professores, pesquisadores da educação física. Mas não se trata de uma coletânea, na qual cada um dos autores se encarrega de uma parte, sendo o resultado uma soma das várias contribuições. Não. As seis pessoas que compõem a autoria do livro constituem um coletivo que se responsabilizou pelo conjunto da obra. Tal fato constitui, digamos, uma primeira aproximação entre a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora. Com efeito, ambas se constituem como construções coletivas. A pedagogia histórico-crítica vem sendo construída coletivamente. E o livro, Metodologia do Ensino da Educação Física, é produto de um coletivo de autores. Penso, pois, que mutatis mutandis valem para a abordagem crítico-superadora da educação física as considerações que fiz sobre o caráter da construção coletiva, tratando do caso específico da PHC na conclusão da conferência de encerramento do Congresso de Pedagogia Histórico-Crítica, Educação e Desenvolvimento Humano, proferido em 8 de julho de 2015, em Bauru. E depois, essas considerações foram retomadas com os devidos ajustes ao final da palestra A Pedagogia Histórico-Crítica e os Desafios Atuais da Educação Brasileira, proferida no dia 21 de novembro de 2019, na Mostra de Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, tendo como destinatários os diretores, coordenadores pedagógicos, professores e estagiários das escolas municipais. A estratégia em questão implica darmos efetividade, ou seja, darmos forma concreta para o caráter coletivo da prática pedagógica histórico-crítica em todos os níveis e modalidades de ensino, e, portanto, também na educação física. É esse o desafio que precisamos enfrentar. Necessitamos, então, coordenar melhor nossas ações em direção a uma praxis efetivamente coletiva e intencionalmente conduzida. Ou seja, cada um de nós deve participar de um trabalho coletivo, constituindo-se numa unidade que se articula com outras unidades para resultar na síntese das múltiplas determinações que caracteriza a totalidade, ou seja, a realidade concreta da educação na perspectiva histórico-crítica, levando em conta o caso particular da educação física. Uma totalidade intencionalmente construída, constituindo, portanto, um sistema, ou seja, resultado comum e intencional de práticas individuais também intencionais, e não simplesmente uma estrutura, ou seja, resultado comum não intencional de práticas individuais e intencionais. Para precisar melhor, em termos concretos, a ideia que estou querendo transmitir, recorro a um exemplo histórico, lembrando que o advento dos grupos escolares significou um enorme avanço em relação às escolas isoladas, multisseriadas e unidocentes, porque implicou a organização de um trabalho coletivo realizado por um conjunto relativamente numeroso de docentes, voltados todos para a educação de um conjunto de crianças também relativamente numeroso. A obra educativa deixava, assim, de ser uma tarefa individual, requerendo o concurso de um coletivo de educadores, no qual cada um realizava tarefas específicas. Assim, analogamente ao que ocorreu na produção material, em que o artesão individual foi substituído por um amplo coletivo de trabalhadores, também na educação, esse processo se configurou com a passagem das escolas isoladas para os grupos escolares. Nessa nova situação, o trabalho coletivo requeria coordenação, e isso trouxe a exigência de profissionais específicos para exercer as funções de supervisão e coordenação pedagógica. Mas também aqui, por analogia com a produção material, a supervisão e coordenação se constituíram externamente, afora e acima da ação docente realizada pelos professores diretamente com seus alunos. Dessa forma, cada professor tinha consciência das suas tarefas específicas, mas não o tinha em relação ao conjunto da ação pedagógica. Esta, o conjunto da ação pedagógica, se constituía, pois, como um resultado coletivo não intencional de práxis individuais e intencionais, configurando uma estrutura e não um sistema. Do ponto de vista da pedagogia histórico-crítica, é necessário superar essa limitação, assegurando que cada um dos agentes tenha consciência das respectivas tarefas específicas e também do conjunto da ação pedagógica. Eis como estaremos construindo o sistema da pedagogia histórico-crítica, que, obviamente, inclui a educação física. E será entendido como um sistema não apenas em seu aspecto da coerência, consistência e articulação teórica, mas também no seu modus operandi, na sua ação concreta. Nesse ponto, é necessário refletirmos um pouco sobre em que consiste a ação coletiva na perspectiva histórico-crítica e também, consequentemente, na abordagem crítico-superadora da educação física, uma vez que se trata de uma mesma orientação filosófico-metodológica. É claro, então, que não se trata de uma ação em que cada um dos membros do coletivo realiza tarefas específicas com pleno domínio das mesmas, ignorando o que é realizado pelos demais membros do coletivo, como ocorreu na organização Fabril, na emergência da grande indústria, numa sistemática aperfeiçoada pela administração científica proposta por Taylor e continuada por seus seguidores, transferindo-se daí para a administração escolar. Mas é óbvio também que não se trata de uma ação em que todos fazem tudo sem distribuição de tarefas diferenciadas, embora esta seja uma visão de certo modo disseminada, ainda que tacitamente, entre os educadores progressistas, inclusive entre aqueles que se posicionam no campo crítico. impõe-se, portanto, certa divisão de tarefas, do contrário, perderia sentido à própria exigência do trabalho coletivo. O que se exige é que cada um tenha plena clareza dos fins a atingir, e também que, para isso, não apenas sua tarefa é necessária, mas as de todos os demais integrantes do coletivo. E mais ainda, cada um deverá ter clareza também do significado e importância dos conteúdos desenvolvidos pelos demais integrantes para se atingir a finalidade que morre o conjunto das ações, não sendo necessário, obviamente, que cada um tenha pleno domínio das particularidades envolvidas nas tarefas realizadas pelos demais membros do coletivo. Eis, enfim, como me parece possível responder aos desafios postos pela educação brasileira atual, tanto para a pedagogia histórico-crítica de modo geral, como para a educação física em particular. A resposta está na estratégia da organização coletiva. Assim, é importante tanto a coordenação das iniciativas entre si, como a coordenação das ações no interior de cada iniciativa, empenhando-nos em manter continuamente a intencionalidade das ações realizadas. Uma segunda interface pela qual aproximo a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora é o fato de que ambas tomam como referência filosófico-metodológica que fundamenta as suas análises a mesma concepção geral da realidade. Trata-se de materialismo histórico-dialético assumindo, portanto, a mesma concepção de mundo, de homem e de sociedade a partir da qual analisam a educação. Tanto a educação em geral como a educação física em particular. Como sabemos, a atividade educativa pressupõe sempre, implícita ou explicitamente, uma determinada concepção de mundo, de homem e de sociedade e, consequentemente, de educação. A concepção de educação, quando assume o caráter de uma teoria que orienta de forma intencional a prática educativa, se chama pedagogia. Portanto, as pedagogias se diferenciam num primeiro nível que se situa no âmbito dos pressupostos pela concepção de mundo, de homem e de sociedade. A concepção de mundo, de homem e de sociedade que está na base da pedagogia histórico-crítica e também da abordagem crítica superadora da educação física, parte da constatação do homem como um ser corporal que se produz materialmente ao produzir seus meios de existência. É na existência efetiva dos homens, nas contradições de seu movimento real e não numa essência externa a essa existência que se descobre o que o homem é. Tal e como os indivíduos manifestam sua vida, assim são. O que são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem como com o modo como produzem. Dizem Marx e Engels lá na ideologia alemã. É, pois, nesse contexto da prática material, da atividade física que cabe compreender a diferença entre os homens e os outros animais. Nessa mesma direção, vai Gramsci, quando formula a pergunta que coisa é o homem? Na resposta que ele busca, ele faz algumas aproximações para concluir que o homem é um processo e, precisamente, é o processo de seus atos. Vê-se que a concepção de mundo, de homem e sociedade, sobre a qual se funda a pedagogia histórico-crítica, assim como a abordagem crítico-superadora da educação física, corresponde ao materialismo histórico, cujo princípio básico se expressa na determinação da vida material sobre a vida espiritual. O conhecimento das contradições das contradições da vida material expressa o conflito entre as forças produtivas sociais e as relações sociais de produção implicam também o trabalho educativo como elemento destinado a fazer amadurecer as condições subjetivas, sem o que, ainda que as condições objetivas estejam maduras, as transformações não poderão acontecer. Bem, caracterizada a concepção geral, passo a tratar da concepção de educação na perspectiva histórico-crítica e na abordagem crítico-superadora da educação física. Bem, já vimos que o homem é um ser cuja essência não lhe é assegurada previamente, mas deve ser produzida por ele mesmo. E qual é a concepção de educação que deriva dessa concepção de homem? Olha, se a existência humana não é garantida pela natureza, mas deve ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um processo de trabalho, isso significa que o homem não nasce homem, ele se forma homem, ele não nasce sabendo produzir-se como homem, ele necessita aprender a ser um ser humano, precisa aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é ao mesmo tempo a formação, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do próprio ser humano. O entendimento do homem como síntese de relações sociais significa que os seres humanos, para se constituírem como tais, necessitam se apropriar das objetivações humanas produzidas ao longo da história por aqueles que os antecederam. No livro Pedagogia Histórica e Crítica, vou tratar no capítulo primeiro da natureza e especificidade da educação a partir da concepção de homem que apresentei no tópico anterior, lembrando que o processo de produção de existência humana implica, primeiramente, a garantia da sua existência material, com a consequente produção em escalas cada vez mais amplas e complexas dos bens materiais. É a esfera do trabalho material. Entretanto, o homem, que seguia também por finalidades do processo de produção, necessitando antecipar ideias dos objetivos da ação. Isso significa que ele representa mentalmente os objetivos que pretende atingir realmente. essa representação inclui tanto o conhecimento das propriedades do mundo real, que se descreve no campo científico, como a expressão valorativa correspondente aos campos da ética e da estética. Tais aspectos, na medida em que são objetos de preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria de produção representada pela esfera de trabalho não material. Trata-se aqui da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Em uma palavra, trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana. A educação é, portanto, uma atividade que se situa na esfera da produção não material, naquela modalidade em que o produto não se separa do produtor. E a partir da compreensão da natureza da educação, podemos encaminhar para a questão da especificidade da educação. Por pertencer ao trabalho não material, a educação lida dominantemente com a questão do saber, que por sua vez compreende elementos tais como ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades, que, entretanto, não lhe interessam em si mesmos como algo exterior ao homem. A compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não material, cujo produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar a especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, etc., sobre o aspecto e elementos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz deliberada e intencionalmente por meio de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens. A partir daí se abre também a perspectiva da especificidade dos estudos pedagógicos, da ciência e da educação, que diferentemente das ciências da natureza preocupadas com a identificação dos fenômenos naturais e das ciências humanas preocupadas com a identificação dos fenômenos culturais, a ciência da educação se preocupa com a identificação dos elementos naturais e culturais necessários à constituição da humanidade em cada ser humano e à descoberta das formas adequadas para se atingir esse objetivo. Então, não é apenas o conhecimento dos fenômenos naturais e dos fenômenos humanos em si mesmos, externamente, objetivamente dados, mas é uma análise desses elementos na medida em que eles são necessários de serem assimilados pelas novas gerações para que elas se tornem plenamente humanas. Bom, feita essa consideração geral, eu passo agora, resumidamente, a mencionar a questão da proposta didático-pedagógica a partir dos elementos que eu já publiquei em outros trabalhos. Orientada por essa concepção de educação que acabei de expor, a pedagogia histórica construiu uma metodologia que, encarnando a natureza da educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global, tem como ponto de partida e ponto de chegada a própria prática social. O trabalho pedagógico se configura, pois, como um processo de mediação que permite a passagem dos educandos de uma inserção acrítica e não-intencional no âmbito da sociedade a uma inserção crítica e intencional. A referida mediação se objetiva nos momentos intermediários do método, que, como já se divulgou, são a problematização, que implica a tomada de consciência dos problemas enfrentados na prática social, a instrumentação, pela qual os empregos se apropriam dos instrumentos teóricos e práticos necessários para a compreensão e solução dos problemas detectados, e catarse é a incorporação na própria vida dos alunos dos elementos constitutivos do trabalho pedagógico. Podemos ver que a abordagem crítico-superadora da educação física não trata dessa questão, mas também não se opõe a esse tratamento. Ocorre que a proposta didática-metodológica da pedagogia histórico-crítica trata desse tema de forma geral, ao passo que a abordagem crítico-superadora dedica-se a explicitar a forma específica em que a questão didática-metodológica se põe para a educação física. E a interlocução entre a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora já vem sendo feita de forma profícua por alguns dos pesquisadores que participam do processo de construção coletiva da pedagogia histórico-crítica. Veja-se, por exemplo, o texto Currículo e Trato com o Conhecimento, Contribuições à Luz da Pedagogia Histórico-Crítica e da Abordagem Crítico-Superadora, publicado como capítulo 5 do livro A Pedagogia Histórico-Crítica, as Políticas Educacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Lançado pela editora Autores Associados em 2020, esse capítulo 5 é de autoria da Carolina Nozela Gama, que esteve aí intermediando a palestra da professora Lígia antes dessa nossa atividade, e do Ailton Cotrim Prates. Veja-se também o texto Nexos e Relações entre a Pedagogia Histórico-Crítica e a Abordagem Crítico-Superadora, de autoria de Flávio Dantas ao Luquerque Melo e Murilo Moraes de Oliveira, publicado como capítulo 6 do livro Pedagogia Histórico-Crítica, 40 Anos de Luta por Escola e Democracia, volume 2, também da editora Autores Associados, publicado em 2021. Bem, passo então agora alguns comentários ligados às implicações dessa visão construída pela Pedagogia Histórico-Crítica para a educação física. E para isso eu vou retomar a análise que fiz no já mencionado seminário realizado em Salvador em 2012, examinando algumas implicações da PHC para a educação física. Então, parto da pergunta qual o lugar da educação física no sistema teórico que caracteriza a pedagogia histórico-crítica? Obviamente, a educação física também é perpassada pelas contradições e dilemas que marcam a sociedade atual e a escola, assim como a pedagogia como teoria da educação. Nesse particular, caberia registrar a essencialidade que o jogo assumiu na cultura contemporânea. Eis que as definições do ser humano como homo sapiens e homo faber acrescentou-se no século XX a de homo ludens, título, aliás, da obra clássica de Johann Wissinger, publicada em 1938, que se empenha em mostrar o jogo como elemento da cultura, guiando-se pela convicção de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. E em 1953, foi publicada postumamente a obra Investigações Filosóficas de Wittgenstein, cuja ideia principal consiste na redução da filosofia a jogos de linguagem. Já numa perspectiva crítica, o grande historiador da educação, Mário Ligueiro Manacorda, empenhou os últimos anos de sua vida numa obra monumental denominada Diana e as Musas, Três Milênios de Esporte na Literatura. Nessa obra, ele se propõe a afirmar não tanto que a cultura é jogo, como dizia Ruzinga, quanto que o jogo, mesmo aquele de movimento, é cultura e assinalar a permanente presença do esporte, não só na vida cotidiana, mas também nas consciências, tentando integrar a história do esporte e a história da cultura e assim mostrar como a sua consciência serve para melhor compreender o conjunto da atividade humana. da revolução microtrônica, os temas clássicos da educação física, como os esportes, jogos e lazer, recebem grande destaque. E os profissionais da educação física são conclamados a aderir entusiasticamente, de forma não crítica, às pedagogias hegemônicas, que exaltam de uma maneira ou de outra as virtudes do cultivo dos mais variados tipos de atividades corporais. Mas voltemos à questão com a qual iniciamos este tópico. Qual o lugar da educação física no sistema teórico que caracteriza a pedagogia histórico-crítica? À primeira vista, poder-se pensar que, dada a ênfase que essa teoria pedagógica confere à questão do saber sistematizado, não haveria lugar nela para a educação física, ou, quando muito, esta ocuparia um posto bastante secundário. No entanto, a esse tipo de questionamento se pode responder em três âmbitos. Em primeiro lugar, e de forma genérica, deve-se levar em conta que a pedagogia histórico-crítica se propõe a considerar o homem em seu todo e, assim, pugna por uma educação integral em que, portanto, o aspecto físico não pode ser descurado. Em segundo lugar, e agora de forma substantiva, considerando que a pedagogia histórico-crítica se apoia em uma concepção de homem referenciada na materialidade da condição humana, em que o fato primordial e irrecusável se expressa na corporeidade, a educação corporal pode ser considerada algo de menor importância. E, em terceiro lugar, mesmo no quadro da ênfase na questão do saber elaborado, a educação física tem assegurado o seu lugar, uma vez que o domínio pelo indivíduo de sua condição corporal revela-se decisivo para o trabalho intelectual de produção do saber, além do fato de que a educação física, do mesmo modo que as demais modalidades educativas, deve ser objeto de um trabalho sistemático, que, consequentemente, exige a sistematização e a transmissão e assimilação dos conhecimentos relativos à corporeidade humana para as novas gerações. finalmente, dada a realidade do a priori físico, ou seja, o corpo como primeira condição de possibilidade da existência humana, desde o nascimento, o bebê é cercado de cuidados voltados para o seu adequado desenvolvimento corporal. Isso se evidencia no fato de que o primeiro ato educativo da mãe e dos outros adultos que convivem com a criança desde o nascimento consiste em cuidar para que seu corpo se desenvolva harmoniosamente evitando-se a incidência de eventuais acidentes que possam provocar lesões com sequelas às vezes irreversíveis. Igualmente, os primeiros cuidados na educação das crianças se valem além da produção da proteção de sua integridade física, se voltam também para a alimentação e a higiene, levando em conta as contribuições dos estudos de anatomia e fisiologia humanas, assim como os aportes da pediatria e do nutricionismo. E na medida em que a criança vai crescendo, seu corpo vai assumindo novas funções em direção ao pleno exercício da automotricidade. Nesse quadro, a educação física comparece lançando mão dos conhecimentos produzidos pelas assim chamadas ciências do movimento humano para orientar os educandos quanto às melhores maneiras de lidar com seu corpo. A própria denominação ciência do movimento humano denota a tendência da educação física em privilegiar a questão do movimento. No entanto, cabe perguntar, será que a essa ideia do corpo em movimento se reduz o conceito de educação física? Será que a pedagogia histórico-crítica tem algo a dizer sobre essa questão? A ideia que me parece central ao se considerar a educação física na perspectiva histórico-crítica diz respeito ao aprendizado do controle por parte de cada indivíduo do próprio corpo. Com efeito, nós sabemos que as atividades físicas, mesmo aquelas que se ligam ao movimento corporal, como a dança, os esportes, a ginástica, exigem alto nível de controle não apenas físico, mas também psíquico. É notório, por exemplo, nos casos da ginástica artística e do balé, o alto grau de controle dos movimentos corporais envolvendo a precisão e harmonia dos gestos, o nível elevado de concentração mental e emocional, em suma, o extremo controle psicofísico exigido por essas atividades. Mas penso que a pedagogia histórico-crítica tem algo a dizer também em direção oposta, incluindo no âmbito da educação física não apenas o desenvolvimento pleno dos movimentos corporais, mas também a capacidade de contenção do movimento físico. Trata-se aqui das exigências de contenção física colocadas pelo trabalho intelectual. Gramsci discorreu de forma incisiva sobre esse tema nas notas do cárcere redigidas no caderno 12, que tratou da organização da escola e da cultura, da formação intelectual e do princípio educativo. Ao se referir à velha escola baseada no ensino do latim e do grego, Gramsci chama a atenção para o caráter mecânico do ensino então ministrado, observando, porém, então eu cito aqui essa passagem dos cadernos do cárcere de Gramsci, dizer, existe muita injustiça e impropriedade na acusação de mecanicidade e de aridez. Trabalha-se com rapazolas aos quais deve-se levar a que contraem certos hábitos de diligência, de exatidão, de compostura mesmo física, de concentração psíquica em determinados assuntos que não se podem adquirir se não mediante uma repetição mecânica de atos disciplinados e metódicos. e prosseguindo, ele formula a seguinte indagação, um estudioso de 40 anos seria capaz de passar 16 horas seguidas numa mesa de trabalho se, desde menino, não tivesse assumido por meio da coação mecânica os hábitos psicofísicos apropriados? Em seguida, ele frisa que, para se formar grandes cientistas, deve-se começar por esse ponto, pressionando toda a área escolar. Mas acrescenta, não obstante, podem-se obter grandes melhorias nesse terreno com a ajuda dos subsídios científicos adequados, sem retornar aos métodos escolares dos jesuítas. É isto que se propõe a pedagogia histórico-crítica ao se situar para além dos métodos tradicionais e novos e acionando os subsídios científicos adequados assegurar o domínio psicofísico necessário ao exercício do trabalho intelectual. Continuando a apreciação da escola tradicional, Gramsci reitera a mesma preocupação ao considerar o ensino e aprendizado da lógica formal. Diz ele, a criança que quebra a cabeça com os Bárbara e Bara Lipton fatiga-se certamente e deve-se procurar fazer com que ela só se fatigue quando for indispensável e não inutilmente. Mas é igualmente certo que será sempre necessário que ela se fatigue a fim de aprender e que se obrigue a privações e limitações de movimento físico, isto é, que submeta a um tirocínio psicofísico. Deve-se convencer muita gente que o estudo é também um trabalho e muito fatigante com um tirocínio particular próprio, não só muscular nervoso, mas intelectual. É um processo de adaptação, é um hábito adquirido com esforço, aborrecimento e mesmo sofrimento. Até aqui a citação de Gramsci. Agora eu prossigo. suas considerações prosseguem, as considerações de Gramsci prosseguem lembrando que a chegada das massas na escola média provoca a tendência a afrouxar a disciplina dos estudos. E ele observa que a criança de uma família de intelectuais se adapta mais facilmente à contenção física, assim como o filho de um operário urbano tem menos dificuldade ao entrar na fábrica do que um jovem camponês já habituado ao trabalho rural. Por isso, as pessoas do povo pensam que existe algum truque ao verem o senhor realizar com desenvoltura e aparente facilidade o trabalho que custa aos seus filhos lágrimas de sangue. E Gramsci arremata. Se se quiser criar uma nova camada de intelectuais chegando às mais altas especializações próprias de um grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões adequadas será preciso superar dificuldades inauditas. Bem, diante dessas considerações de Gramsci eu me recordo de um depoimento de Beth Oliveira quando criou na Universidade Federal de São Carlos o PAF o Programa de Alfabetização de Funcionários Estudávamos lá o método de alfabetização estava muito em voga o método Paulo Freire da alfabetização e no entanto pensando nas pessoas lá de fora que estavam que ainda eram analfabetos e no entanto o que a gente observava que Beth observou os trabalhadores no campus da universidade que tomavam conta do campus das áreas arborizadas e tal vários não eram alfabetizados então ela criou o PAF o Programa de Alfabetização de Funcionários e ela conta que um dos trabalhadores braçais que cuidavam do campus da universidade ao fazer as primeiras tentativas na aprendizagem da escrita em certo momento exclamou eu não sabia que o lápis pesava mais do que a enxada eis aí um testemunho vivo do que Gramsci escreveu em seu caderno do cárcere efetivamente o controle físico necessário ao manuseio do lápis ou da caneta exige do trabalhador manual um esforço maior do que aquele que ele despendia para manusear a enxada isso porque ele já havia adquirido o controle da coordenação motora grossa o ato da escrita no entanto estava a exigir o controle da coordenação motora fina e para atingir esse domínio era necessário muito exercício que implicava nas palavras de Gramsci esforço aborrecimento e mesmo sofrimento estudar desenvolver-se intelectualmente implica portanto um controle psicofísico assim o ditado latino mensana incorpore sano que era frequentemente lembrado pela educação física tradicional mas talvez como uma espécie de frase de efeito assume toda a sua concreticidade na perspectiva da pedagogia histórico-crítica e da abordagem crítico-superadora da educação física uma mente sã e um corpo também sadio bem concluindo espero ter já que no tempo inclusive já se esgote também espero ter contribuído de algum modo para o tratamento do tema proposto para esta mesa referente às interfaces e aproximações entre a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora da educação física muito obrigado muito obrigado professor Demerval Saviani nós vamos agora com a sua licença trazer o nosso querido Newton Duarte para fazer a sua exposição e depois então vamos às perguntas e ao encerramento Newton a palavra é tua muito obrigada bom dia bom dia bom dia a todas as pessoas que participam desta atividade nesta manhã de 17 de 22 inicio agradecendo a professora Celita Farel e toda a comissão organizadora deste evento para poder agradecendo ao convite para participar desta mesa compartilhar esta mesa com o professor Demerval Saviani nosso querido mestre com a professora Celita Farel com as professoras Josi Climaco Cássia Raque e Leny Raque que estão dando todo o suporte e apoio à realização desta mesa recebam todas as pessoas que participam desta atividade recebam meu afetuoso abraço e espero trazer alguma também assim como o professor Saviani já trouxe sua precisa contribuição à análise da temática proposta nesta mesa eu espero trazer também alguma contribuição mas me valerei do fato de que o professor Saviani já apresentou de maneira bastante como eu disse bastante precisa e como é própria de suas análises de maneira muito aprofundada de maneira que fundamenta nossas análises né ele já apresentou então já abordou aquilo que foi proposto para o tema que são as relações entre a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora então eu partirei da análise feita pelo professor Saviani e me sentirei mais à vontade para apresentar alguns elementos que possam contribuir para as reflexões para os debates de início então comentarei alguns aspectos até um tanto pessoais conectando aí com questões abordadas na fala do professor Saviani e na sequência abordarei algumas questões que me parecem ser questões importantes no momento histórico que estamos vivendo no Brasil mas não só no Brasil e na realidade do capitalismo contemporâneo da educação contemporânea alguns pontos que me parecem importantes para qualquer abordagem crítica no campo educacional bom então iniciando por alguns comentários que conectam o tema desta mesa a fala do professor Saviani aspectos do meu percurso de vida e do meu percurso na educação e pela educação como a professora Celie comentou na minha apresentação eu tive eu eu ainda não havia completado o meu primeiro ano de vida então estávamos ali no início de 1962 eu nasci em março de 1961 eu estava então ainda não havia completado o meu primeiro ano de vida e fui acometido de poliomelite que não foi diagnosticada de imediato e essa demora no diagnóstico retardou o início do combate ao vírus acarretando sequelas bastante acentuadas em termos de movimentação física de movimentação corporal de minha parte e passei a vida então tendo que lidar com essas sequelas da polio completei meu primeiro ano de idade no hospital no pulmão de aço e quando saí do hospital já conseguia então quando saí do hospital respirar sem ajuda de equipamentos mas havia perdido os movimentos de braços e pernas que fui recuperando parcialmente e aos poucos com uma espécie de fisioterapia caseira que minha mãe fazia me colocando numa banheira com água morna e movimentando meus braços e pernas bom então assim começou a minha relação com o corporal e o professor Sabiani agora na parte final da sua fala ao abordar a questão da educação física na pedagogia histórico-crítica é claro mencionou analisou a questão da educação corporal da relação entre corpo e mente e então a minha a história do meu corporal né ela começa marcada pela questão da polio e das sequelas da polio eu não fiz pré-escola entrei na escola com oito anos de idade e adorei a escola desde o primeiro dia a escola se mostrou pra mim uma uma atividade um ambiente uma ampliação da vida fundamental e que desde o início me apaixonou desde o início eu adorei a escola adorei alfabetização eu adorava a cartilha ler a cartilha eu adorava ler a lousa do segundo ano que ficava escrita e que quando eu chegava na sala de aula eu ficava tentando ler o que estava escrito lá e enfim a escola pra mim foi desde o início algo fantástico e as professoras já no primário passaram a incentivar muito a atividade de leitura a me emprestar livros e eu entrei então já no primário no mundo da cultura escrita no mundo dos livros do qual eu nunca mais me separei então eu passei a viver nesse mundo dos livros e aí a questão da dialética das contradições por um lado é claro que a deficiência física e a maneira como as pessoas lidavam com a minha deficiência física pessoas da família ou pessoas de fora da família então a deficiência física e a maneira como as pessoas lidavam com a deficiência física e como eu fui sendo ensinado a lidar com a deficiência física naquelas circunstâncias estamos falando aí então da década de 1960 década de 1970 eu ficava muito em casa mesmo quando eu ia à escola a minha mãe me levava à escola me colocava sentado na carteira e dali eu não saía eu não saía para o pátio na hora do intervalo ninguém teve a ideia de arranjar um cantinho que fosse para eu ficar no pátio enquanto as crianças corriam e pulavam na verdade eu ficava na sala de aula chegava sentava na sala de aula e só saía ao final da aula então essa isso que o professor Saviani analisou da educação corporal levando ao pleno desenvolvimento da relação com o corpo e do movimento e também a necessidade de aprender a conter o movimento para realizar atividade intelectual essa contenção do movimento se impôs para mim como já uma consequência da deficiência e da maneira como se lidava com a minha deficiência então para mim foi na verdade foi fácil conter o movimento para mim não tinha o oposto que era desenvolver o movimento eu nunca tive educação física nunca participei de aulas de educação física e quando eu voltava da escola eu ficava lendo eu me lembro que a dona Clotilde professora do segundo ano começou a me emprestar livros de literatura infantil que eu lia avidamente apaixonadamente depois no quarto ano a a a a professora do quarto ano passou a me emprestar livros do Júlio Werner ela tinha toda toda a coleção das obras do Júlio Werner não era a versão resumida era o texto integral e ela me emprestar começou a emprestar aqueles livros o primeiro foi 20 mil léguas submarinas e aí depois eu li muitos outros livros do Júlio Werner e aí teve uma época que minha mãe trabalhou de servente na biblioteca municipal a essa altura já morávamos na cidade de Marília, interior de São Paulo então trazia livros da biblioteca minha mãe só tinha até o quarto ano primário mas eu pedia para ela trazer livros para a biblioteca, veja eu nem ia à biblioteca, eu ficava em casa mas eu pedia para ela trazer livros da biblioteca para mim e aí, por exemplo no livro, no final do livro tinha coleção clássicos da literatura universal, aí eu escolhia um título lá e pedia para ela trazer ela chegava na biblioteca, às vezes a bibliotecária falava olha, a Gessy, eu acho que minha mãe se chamava Gessy ela faleceu em 2018 a Gessy, eu acho que esse livro não é muito próprio para a idade do Newton, minha mãe dizia, mas ele pediu para eu levar eu vou levar, e ela levava além do que nós assinamos também numa certa altura edições de ouro Clube do Livro e a cada mês vinham quatro livros que a gente não escolhia vinham livros ao acaso eu me lembro que eu ainda eu era sim, pré-adolescente e veio um desses quatro livros veio para mim lá, por exemplo a metamorfose do Kafka uma versão resumida e que é claro que eu não tinha condições de entender toda a problemática daquele livro mas eu tinha para mim uma regra que se eu começasse a ler um livro eu ia até o final e então a importância dos livros a importância da escola a importância da cultura letrada na minha formação então falando das contradições se por um lado sim, fez falta a minha formação a educação física e o desenvolvimento corporal que foi algo ausente a minha formação então a minha formação não foi homilateral foi uma formação unilateral mas analisando dialeticamente analisando as contradições por outro lado essa minha essa a intensidade da minha relação com o mundo dos livros trouxe-me uma dimensão de libertação muito grande porque por meio dos livros eu me libertava e eu passei a fazer parte de uma realidade muito mais ampla do que era a realidade do meu cotidiano e foi assim que bom lá depois né no final de da década de 70 já em 1980 ingressei em engenharia de materiais na Universidade Federal de São Carlos curso esse que abandonei em 1982 e ingressei o professor Saviani mencionou aí o PAF projeto de alfabetização de funcionários coordenado pela professora Beth Oliveira eu então como estudante fiquei sabendo da existência desse projeto e em 1982 me apresentei ingressei como membro da equipe do projeto e então eu estava abandonando o curso de engenharia de materiais naquele mesmo ano ingressei no curso de pedagogia lá na UPSCAR e durante todo o curso de pedagogia eu participei da equipe desse PAF projeto de alfabetização de funcionários mencionado pelo professor Saviani onde me dediquei especialmente ao trabalho com ensino de matemática que depois resultou então em 86 na publicação do meu primeiro livro o ensino de matemática na educação de adultos então essa questão né da relação entre o corpo e a mente né o desenvolvimento do indivíduo do ponto de vista intelectual o que que é necessário a atividade de estudo a relação da gente com a cultura escrita isso faz parte de minhas reflexões isso faz parte da minha vida então queria só iniciar com esse testemunho assim do ponto de vista da minha trajetória né ligando ao tema desta mesa aí foi nesse PAF né projeto de alfabetização de funcionários que eu tive o privilégio né de conhecer as obras e conhecer pessoalmente dois grandes nomes da educação brasileira né o professor José Caldinei Lombardi costuma dizer nas suas palestras que ele destaca três grandes nomes na história da educação brasileira Anís Teixeira Paulo Freire e Demerval Saviani pois é eu tive o privilégio de conhecer dois desses três grandes nomes né Paulo Freire e Demerval Saviani foi participando do PAF fazendo o curso de pedagogia no UFSCar que eu estudei Paulo Freire estudei Demerval Saviani Paulo Freire esteve lá assessorando aquele projeto de alfabetização de adultos professor Saviani foi orientador de mestrado e doutorado da professora Bete Oliveira e por meio dela tomei contato de início com os textos do professor Saviani naquele início da década de 80 os textos estavam sendo publicados e a gente lia nas próprias revistas em que os textos eram publicados né que depois deram origem aos livros escola e democracia pedagogia histórico-crítica primeiras aproximações tive o privilégio de conhecer pessoalmente o professor Saviani né e agora em 2021 né ano passado minha honra né publicamos esse livro né como a professora Celia apresentou pedagogia histórico-crítica não perdão conhecimento escolar e luta de classes a pedagogia histórico-crítica contra a barbárie e aí passo para o segundo ponto da minha fala né a segunda parte que é exatamente essa questão da luta contra a barbárie a luta contra a barbárie a educação contemporânea a sociedade contemporânea e elementos aspectos que no meu entender precisam ser considerados por qualquer concepção crítica qualquer pedagogia crítica que se posicione na atualidade em relação à educação na sociedade capitalista então começaria pela própria questão do obscurantismo né o obscurantismo beligerante como tenho chamado o obscurantismo beligerante é um fenômeno que com o qual estamos lidando diretamente neste ano de 2022 né não que nós estejamos lidando só esse ano o obscurantismo beligerante ele já vem se espraiando pelo mundo né algo em torno de pelo menos uma década e ele se tornou particularmente acentuado aqui no Brasil a partir de toda a movimentação que resultou no golpe que depois a presidente Dilma Rousseff né tirou a presidente o golpe que tirou a presidente Dilma Rousseff né do cargo da presidência da república do Brasil e mais acentuadamente ainda a partir de 2018 com a eleição para presidente da república de Jair Bolsonaro Neste ano 2022 tivemos uma conquista sem dúvida que não podemos de forma nenhuma diminuir de importância que foi a derrota nas urnas para a eleição presidencial do Bolsonaro Bolsonaro perdeu a eleição né nós lutamos para que ele perdesse a eleição nós lutamos para que ele não continuasse na presidência da república e isso é uma vitória que não podemos de maneira nenhuma diminuir de importância em termos do Brasil né em termos da luta no Brasil contra o obscurantismo beligerante infelizmente porém as coisas são muito mais complicadas do que simplesmente remover esse indivíduo da presidência da república as coisas são muito mais complicadas em primeiro lugar porque o bolsonarismo vai além do Bolsonaro em segundo lugar porque o obscurantismo beligerante vai além do bolsonarismo vamos imaginar que conseguíssemos aí né é remover o bolsonarismo né da nossa realidade política cultural social brasileira mesmo assim nós não teríamos removido não teríamos superado não teríamos vencido o obscurantismo beligerante que é um fenômeno mais amplo ele não é um fenômeno só brasileiro ele é um fenômeno internacional e é um fenômeno que se caracteriza pelo combate deliberado pelo combate agressivo por isso beligerante ao conhecimento a produção do conhecimento a difusão do conhecimento e um debate e um combate deliberado um ataque deliberado aos valores humanos mais fundamentais o obscurantismo beligerante é uma concepção que se coloca contra a visão de mundo que valoriza a dignidade da vida humana o obscurantismo beligerante ele se opõe à visão de sociedade de mundo na qual a dignidade da vida humana está no centro o obscurantismo beligerante é uma concepção que combate de maneira violenta o conhecimento e sua difusão e é claro com impactos diretos para a educação porque nós lidamos com a difusão do conhecimento além disso não basta combater o obscurantismo beligerante nós precisamos também entender que o obscurantismo beligerante germinou e se espraiou a partir da fertilização do solo ideológico e cultural realizada pelo neoliberalismo o neoliberalismo como visão de mundo vem se impondo ao mundo inteiro desde a década de 1980 e aqui no Brasil mais acentuadamente a partir da década de 1990 realizando aquilo que tenho chamado a doutrinação neoliberal a doutrinação neoliberal é um processo que ocorre todos os dias de muitas formas pela imprensa tradicional pelas redes sociais enfim pela instituição educacional pelas igrejas o neoliberalismo a doutrinação neoliberal ela ocorre de forma ampla profunda diária para fazer as pessoas se convencerem de que não há outra alternativa em termos de organização social que não seja o capitalismo que não seja a sociedade comandada pelo mercado e não haverá tempo aqui para me estender nessa análise em alguns artigos escritos com colegas que tem sido publicados nos últimos anos temos analisado esse processo de doutrinação neoliberal e o que isso traz de impactos absolutamente destrutivos em termos da visão de mundo da visão de sociedade da ética e como que isso cria um ambiente bastante fértil para a difusão de ideias de visões de mundo que fermentam fertilizam esse irracionalismo que é próprio ao obscurantismo então o que eu estou dizendo é que não basta combater o obscurantismo se nós não combatermos também o neoliberalismo porque o neoliberalismo é o terreno fértil no qual o obscurantismo cresce e prolifera mas também isso não é suficiente porque não a ideologia neoliberal ela não atua sozinha a ideologia neoliberal ela tem a sua contraface que parece em algumas circunstâncias que seria o oposto do neoliberalismo mas não é não é o oposto que é o pós-modernismo o pós-modernismo com sua aparência de visão progressista com sua atitude muitas vezes de quem se coloca à esquerda que teria um posicionamento mais crítico ou pós-crítico como alguns gostam de dizer mas o pós-modernismo na verdade é a outra face da mesma moeda o pós-modernismo com seu ceticismo epistemológico como bem caracterizou a saudosa professora Maria Célia Marcondes de Moraes o ceticismo epistemológico do pós-modernismo o pós-modernismo com seu relativismo cultural e epistemológico com a sua negação da perspectiva da totalidade com sua negação da objetividade do conhecimento enfim com sua fragmentação fragmentação da luta política fragmentação do ser social acaba também colocando-nos numa perspectiva que não é a de superação da sociedade capitalista uma perspectiva que não é a de efetiva luta pela construção de uma outra forma de organização da sociedade das relações humanas e da vida humana então posicionarmos nos posicionarmos em relação a essas questões é algo que me parece fundamental em termos de discutirmos o que sejam perspectivas críticas em educação e quando a pedagogia histórico-crítica a partir da obra seminal do professor Demerval Saviani defende desde lá do início dos anos 80 que a tarefa da escola é a de socialização do saber sistematizado ela a pedagogia histórico-crítica está se posicionando politicamente está afirmando uma tese política do papel da educação que se posiciona que se posicione pela elevação cultural generalizada da população pela passagem como disse o professor Saviani como escreveu o professor Saviani pela passagem do senso comum à consciência filosófica como um processo de luta ideológica de luta hegemônica como um processo necessário à luta pela superação da sociedade capitalista então essas questões não são novas essas questões já vêm sendo colocadas pelo professor do professor Saviani desde final dos anos 70 início de 1980 e elas permanecem inteiramente atuais e necessárias e necessárias para os nossos debates e para a elaboração das nossas estratégias políticas quando eu falo de estratégias políticas e da relação disso com nossas posições em termos da pedagogia histórico-crítica e do materialismo dialético eu penso por exemplo só para dar um exemplo numa questão que eu tenho repetido em palestras aulas que é a seguinte a discussão sobre a questão da verdade a questão do conhecimento objetivo eu acho que a esquerda precisa fazer uma autocrítica e fazer um debate consistente em relação a essa questão da verdade e do conhecimento objetivo porque a esquerda passou décadas afirmando que a verdade é relativa que depende da cultura que depende do olhar do observador que depende do olhar do sujeito ou seja a esquerda passou décadas defendendo o relativismo cultural e epistemológico negando a objetividade do conhecimento e afirmando que a verdade seria uma ilusão positivista novamente voltando ao início dos anos 80 aos textos do professor Saviani já lá na década de 1980 o professor Saviani havia nos ensinado a diferença entre objetividade e neutralidade do conhecimento o professor Saviani já havia nos ensinado que a questão da objetividade do conhecimento é uma questão epistemológica e a não neutralidade do conhecimento é uma questão ideológica defender a objetividade do conhecimento é necessário absolutamente necessário do ponto de vista político do ponto de vista das nossas estratégias políticas aliás quem já havia nos ensinado sobre isso foi Lenin num livro dele que é bastante às vezes criticado também por uma parte da esquerda que é um livro intitulado materialismo e empírio criticismo um livro no qual Lenin em pleno momento histórico da Rússia em que havia necessidade de se articular a revolução de unir forças para a revolução o que que Lenin se colocou naquele momento a tarefa de escrever um livro filosófico um livro no qual ele defendeu a importância da perspectiva materialista opondo-se àqueles que dentro do próprio partido do Lenin se contrapunham ao materialismo e afirmavam que o conhecimento da realidade era só uma questão das percepções dos sujeitos ou seja Lenin estava combatendo o subjetivismo e o idealismo em termos de perspectiva do conhecimento porque entendia que a perspectiva do materialismo era imprescindível para o posicionamento político passados mais de 100 anos de quando Lenin escreveu esse livro nós estamos diante da questão de recuperarmos a importância da objetividade do conhecimento e da noção de verdade numa perspectiva materialista numa perspectiva histórica numa perspectiva dialética mas discutimos claramente a importância do que é o conhecimento objetivo e do que é a verdade e da socialização desse conhecimento objetivo pela educação escolar porque a esquerda atualmente se vê numa situação um tanto embaraçosa um tanto paradoxal que é a de ter que acusar que existem as fake news denunciar as mentiras escabrosas que a outra direita tem difundido com auxílio das novas tecnologias e isso que se chamou então o fenômeno das fake news e sim sem dúvida as fake news precisam ser combatidas sim é preciso que a verdade dos fatos seja divulgada seja afirmada porém aí tem uma contradição né se nós vamos dizer que as fake news são mentirosas se nós dizemos então que certas afirmações são mentiras nós precisamos nós precisamos nós precisamos dizer que então existem verdades porque não existem mentiras se não existirem verdades não é portanto tudo uma questão de narrativas não é portanto tudo uma questão de guerra de narrativas nós precisamos afirmar a importância do conhecimento isso é uma ação política política isso é um ato político fundamental que tem consequências diretas para discutirmos a educação escolar para discutirmos os currículos escolares vejam a questão do brutal empobrecimento do currículo escolar brasileiro com a base nacional comum curricular com a reforma do ensino médio então nós precisamos discutir as nossas perspectivas de conhecimento de currículo escolar de proposta pedagógica para combatermos essas visões da educação que em nome do pragmatismo neoliberal da visão da sociedade regida pelo mercado em nome da ideologia do empreendedorismo que engana a tanta gente como se fosse a solução para o problema do desemprego em nome do chamado conservadorismo que defende um currículo aprisionado a uma visão de mundo e de sociedade absolutamente retrógrada nós precisamos combater tudo isso mas para combater tudo isso nós precisamos afirmar claramente qual é a nossa visão de conhecimento qual é a nossa visão de humanização de desenvolvimento social qual é a nossa visão de uma vida humana digna e de uma sociedade que tenha no seu centro a questão da dignidade da vida humana então são questões que são polêmicas são questões que não são simples mas que nós que nos posicionemos em defesa de uma pedagogia crítica de concepções críticas de educação precisamos fazer esses debates precisamos discutir essas questões para que nós avancemos para que nós realmente possamos avançar em termos de fazer rebeter certos processos que tem trazido muita muita destruição para a educação brasileira o professor Luiz Carlos de Freitas tem denunciado com muita precisão com maneira muito esclarecedora como que a educação brasileira a educação escolar brasileira tem sido dominada por esses por essa visão empresarial de educação por esse neotecnicismo digital pelas avaliações em larga escala e como que isso tem moldado um tipo de educação que é o oposto do que nós defendemos é o oposto de uma educação realmente voltada para a emancipação humana voltada para a construção de um outro projeto societário e creio que este evento exatamente com certeza vem nesse espírito de união de nós educadores na perspectiva crítica em prol desse projeto de sociedade uma perspectiva emancipadora então muito obrigado pela oportunidade de estar nesta manhã com vocês e passo a palavra agora à professora Celina muito obrigado professor Newton nós vamos imediatamente trazer para nossa tela algumas perguntas que eu considero são extremamente relevantes para que o professor Demerval Saviani eu pediria que eles voltassem a tela e o professor Newton Duarte pudessem então dialogar com os que estão nos assistindo a primeira pergunta é da nossa querida Carolina Nozella que defendeu uma tese professor Saviani participou da banca ela pergunta professor considerando o objeto de estudo anunciado pela obra coletiva de autores a cultura corporal não teríamos avançado para uma compreensão da educação física que supere a cisão corpo e mente então essa é a primeira pergunta posso colocar três perguntas meus queridos e daí vocês respondem vamos para a próxima pergunta professor Saviani nesse momento estamos argumentando sobre a unidade dialética corpo mente pergunta da nossa professora Ana Rita da estadual Universidade estadual de Pernambuco pergunta da professora Joelma da Federal de Alagoas queridos convidados se a educação física é uma disciplina do currículo escolar o seu objetivo não seria o desenvolvimento do pensamento teórico por meio das atividades da cultura corporal então nós vamos deixar lá no chat privado essas três perguntas e se for necessário retomá-la retomaremos com a palavra professor de Merval bem bom parece que parece que o tema central das três questões é a relação corpo-mente né então a primeira pergunta da Carolina que eu saúdo aí há tempo que a gente não se encontra né eu até estou ainda com uma pendência que é a revisão de uma longa entrevista que fizemos ainda antes da defesa da sua tese de doutorado então ela coloca a questão de se com a perspectiva da educação física crítico superadora não teríamos conseguido superar a cisão corpo-mente bom aí claro que do ponto de vista da proposta teórica sim né entendo que a o desenvolvimento da abordagem crítico-superadora né a forma como coletivo de autores procurou desenvolver a metodologia da educação física né nessa perspectiva crítico-superadora então envolve a superação da cisão corpo-mente agora a questão de da superação efetiva no âmbito da sociedade no âmbito da própria educação escolar já é um problema bem mais complexo porque como o professor Newton destacou na sua exposição né a a educação é objeto de disputa mas nas atuais circunstâncias ela é hegemonizada por visões conservadoras né por uma pressão forte do neoliberalismo com os interesses do mercado penetrando no sistema de ensino buscando inclusive subordinar a educação pública a essa a essa finalidade então nesse contexto a a cisão corpo mente ainda se faz presente né e do mesmo modo que a pedagogia histórico crítica não é hegemônica e portanto as escolas não são organizadas as escolas do país não são organizadas não é um sistema nacional público de ensino que fosse articulado na perspectiva da pedagogia histórico crítica e também a educação física não é dominantemente organizada segundo a perspectiva crítico superadora né então a cisão corpo mente aparece aí constantemente né em escolas por exemplo que aí entendem a educação física apenas como um problema de de movimentação do corpo né e professores que por vezes até usam os jogos como forma de você não precisar de fato trabalhar com os alunos pedagogicamente né porque em lugar de você ir para a sala de aula e procurar elevar o nível de de compreensão dos estudantes você os coloca no pátio né no campo de jogos e joga uma bola lá e deixa o pessoal jogando enquanto isso você faz outras coisas né ou fica só observando então é claro que isto expressa cisão corpo-mente desenvolve o corpo mas a mente não é desenvolvida não é articulada né e aí entra a outra questão que que levantou o problema de se já que a educação física é um componente do currículo escolar então não deveria aí ser o seu objeto o desenvolvimento do pensamento a partir ou sobre a cultura corporal eu entendo que de fato esse aspecto deve estar presente ou seja cultura corporal entendida aí como não só a prática dos esportes a prática das atividades físicas mas também o domínio né do do grau em que o conhecimento do corpo das atividades físicas foi se desenvolvendo e produzindo resultados sistemáticos um conhecimento sistemático a respeito né que são os vários aspectos científicos que estão envolvidos aí né então parece claro que o o componente curricular de educação física deveria contemplar essa exigência né que os estudantes não apenas sejam capazes de realizar atividades físicas mas tenha a compreensão né do que essas atividades significa para o ser humano né tanto individual como socialmente né então seria basicamente essas as comentários que me ocorrem a respeito das questões levantadas se é possível que tenha escapado a algum ponto mas aí se for possível a gente complementa ok obrigado professor professor Milton eu responderei as questões de uma maneira provocativa é a educação física escolar e a educação escolar como um todo não não podem superar problemas que não foram criados pela escola a separação entre corpo e mente não foi criada pela escola a separação entre corpo e mente ela é uma decorrência de um problema muito mais amplo que é o da divisão social do trabalho é o problema da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual eu inclusive discordo de análises que afirmam que a separação corpo e mente seria decorrência do dualismo cartesiano que teria sido Descartes quem teria criado a separação entre corpo e mente essa é uma visão idealista no meu entender e discordo dela a separação entre corpo e mente a origem dela deve ser buscada na prática social na maneira como as sociedades vêm se organizando ao longo da história então essa separação entre corpo e mente é um fenômeno histórico é um problema social e a educação não tem condições de por si só superar esse problema o que a educação pode fazer é tomar consciência da existência do problema é lidar com o problema é verificar o que é possível sim no campo da educação escolar e não só da disciplina educação física mas no campo da educação escolar como um todo de todas as disciplinas trabalharmos com a relação com a unidade dialética entre corpo e mente compreendendo a teórica e praticamente né então é sim é claro que a educação escolar pode sim contribuir no sentido de lidarmos com esse problema que é um problema histórico que é um problema social mas repito a separação entre corpo e mente é algo que só poderá ocorrer na prática social no percurso histórico de superação da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual ok nós vamos fazer mais um bloco de perguntas nesse bloco de perguntas já por favor incluam suas considerações finais depois eu faço uma pequena síntese e nós encerramos o nosso trabalho desta manhã tá bem então vamos lá a Flaviana pergunta considerando que o atleta de alto rendimento possui um alto controle psicofísico seria ele também possuidor de uma compreensão do fenômeno esportivo nas suas múltiplas determinações a pergunta de Leonardo Andrade professores tomando a noção de contenção em Gramsci atividade em Lyonchef e conteúdo na PHC na pedagogia histórico crítica como devemos tomar a relação do jogo esporte dança etc com o lúdico o agonístico o estético tem mais alguma pergunta? não Ana Rita professor Newton a perspectiva pós-moderna pós-crítica multicultural se faz em detrimento da lógica dialética da perspectiva materialista histórica dialética ok professor Alexandre Machado Rosa professores a educação física hoje tem uma função questionada na escola como superar a instrumentalização da educação física ao longo do século XX e ressignificar seu papel na atualidade ok mais uma qual é o principal objetivo em dar tanta ênfase ao projeto de vida em detrimento das disciplinas regulares isso tem a ver com a BNCC e eu creio que tem a ver com o que o Newton nos colocou eu creio que pegamos todas as perguntas aí eu passo a palavra de volta ao professor Demerval Sabiani por gentil bom sendo sintético eu vou abordar basicamente a primeira e a última as intermediárias ficam aí acho que talvez o professor Newton tenha até melhores condições de abordá-las a questão do atleta de alto rendimento sim ele consegue fazer aquele controle psicofísico que eu havia mencionado mas isso não significa que ele tenha superado a cisão corpumente que ele tenha nesse sentido atingido uma compreensão plena da integralidade do ser humano na verdade ele atingiu aquele nível de alto rendimento frequentemente porque foi treinado para isso porque ele fixou aquele objetivo de atingir os primeiros postos lá nos pódios esportivos e desenvolveu um treinamento intensivo na direção de chegar aquele objetivo agora isso não significa que isso foi acompanhado de uma consciência de uma compreensão do significado da atividade física para o ser humano e assim por diante então aquilo pode ter sido um resultado puramente mecânico em nível do senso comum sem atingir o nível da consciência filosófica da consciência crítica e agora a questão referente ao projeto de vida isto é na verdade é um mecanismo para induzir os jovens adolescentes a ficar apenas na busca de uma formação que o capacite para ingressar no mercado de trabalho então quando a reforma do ensino médio do tema que foi baixada por medida provisória um absurdo porque não cumpre o requisito desse dispositivo constitucional e estipulou aqueles cinco itinerários e dizendo que o o estudante escolheria o itinerário que estivesse de acordo com o seu projeto de vida a questão que fica é como você vai esperar de adolescentes com 15 anos de idade eles tenham a visão de qual é o seu projeto de vida e por conta disso fazer a escolha do itinerário corresponde ao seu projeto de vida pois nós sabemos que jovens já com 18 20 anos ingressam na universidade num determinado curso e depois de um ano ele não era isso que eu queria e abandona aquele curso faz vestibular para um outro e depois para um terceiro isso é muito frequente acontecer agora você vai esperar que o adolescente de 15 anos já tenha essa definição quer dizer não isso é abdicar da responsabilidade dos adultos da responsabilidade dos professores de orientar os adolescentes de expor para ele os elementos para que ele possa mais à frente chegar a definir o seu próprio projeto de vida então o que é que na verdade está por detrás disso você menciona cinco itinerários diz que é uma flexibilidade que a escolha vai depender do próprio estudante a liberdade de escolha do estudante mas na verdade o o que está por detrás disso é o encaminhamento para o quinto itinerário os os quatro itinerários anteriores primeiro a maioria das escolas não vai oferecer os cinco a maioria das escolas vai oferecer o quinto e quando muito um ou outro para dizer que existe a possibilidade de opção então aquilo que no governo militar se pretendeu colocar isso que se chama agora de quinto itinerário como universal e compulsória para todos a profissionalização agora se mantém mas camuflado com uma suposta flexibilidade que que coloca ao lado outras possibilidades deixando a escolha para o adolescente então esse que é que é o dado objetivo em relação a essa colocação que está estava já na reforma do ensino médio de 2017 e se recoloca na 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 nova base nacional curricular que se tentou impor mais recentemente então eu fico por aqui agradeço a possibilidade de participar desse evento parabenizo o coletivo de autores da abordagem crítico-superadora de educação física né e a Celi e aos seus colaboradores né na organização desse importante evento que ao comemorar os 30 anos do livro né abre a possibilidade do debate da problemática contemporânea que nós enfrentamos no atual momento como bem abordou o professor Newton muito obrigado muito obrigado muito obrigado professor eu vou depois na síndice final querer firmar alguns compromissos com o senhor meu querido Newton é muito rapidamente pedindo desculpas a todos que fizeram as questões que cada uma delas mereceria é claro um tratamento mais adequado mais atencioso mas o tempo não nos permitirá esse diálogo a gente sempre fica meio frustrado nesse final com as questões que a gente gostaria de dialogar com os autores das questões de maneira mais cuidadosa né mas muito rapidamente sobre a questão do pós-modernismo e o materialismo histórico dialético tanto em meus textos enfim minhas palestras tenham sido bastante claro no meu posicionamento em relação a essa questão na minha visão o pós-modernismo ele se opõe no fundamental as teses defendidas pelo materialismo histórico dialético são visões opostas da sociedade da história do ser humano e do conhecimento e da educação sobre o significado da educação física eu diria que o significado da educação física é claro cada disciplina escolar tem suas especificidades né e precisa ser considerada nas suas especificidades porém todas as disciplinas escolares elas devem no meu entender ter o mesmo significado que é o de superação da visão cotidiana das coisas superação do senso comum superação daquilo que Karel Kozik chamou a pseudo concreticidade então a educação física nesse ponto não é diferente das outras disciplinas e parece que esse deve ser o seu significado agora como materializar isso aí é tarefa de vocês que são da educação física eu jogo a bola para vocês um grande afetuoso abraço muito obrigado por por tudo né por poder estar aqui junto com o professor Saviani a gente não tem tido oportunidade de se encontrar pessoalmente a despeito da nossa vontade de poder dar um abraço um no outro de verdade né não tem sido possível isso nos últimos tempos mas pelo menos estamos juntos aqui nessa telinha né encontrar a querida Celita Farel então fica aí um abraço a todas e todos e continuamos na luta muito bem e aí